Caralho, mas cadê o KM? Mano, o KM cê é louco, mano. Saber onde ele tá esse frango, mano. Sempre demora, é sempre ele. É, toda hora, é só ele. Cê é louco, mano. Nós vamos pra academia, eu chamo ele e não vai, mano. Toda vez é assim, velho. Ou a esteira dentro de casa. É, mano, de xarope, mano. Mas deixa eu te contar o negócio, mano. Vou pegar uma menina mó gata, mano. Para de ruidinha. Naquele isso daqui, fio. Olha a foto dela aqui, ó. Mano, ela é gata, mano. Draca, fio. Vem com o pai. Pescoçudo assim com você. Não vai dar, não. Não, acho que não vai dar bom, não, hein. E você, cê pegou as meninas? Lógico. Cê é feio pra caralho, isso matou, velho. Cê pegou as meninas. Nunca. Nunca. Eu duvido, pai. Duvido. Cê vai ver ela? Não, cê vai ver ela chegando aqui. Caralho, mano. Ih, parça. O Mortis tá falando que tá pegando a menina mó gata. Ô Mortis, cê tá ferrado na minha mão. Cê tá ferrado, irmão. Ô, cê tá ligado aqui. Ele tinha usado lá que cê falou pra me dar um tapa no recepinho. Ele era cego? Ele era cego? Ele era não. Não, não. O cara do jogo não fez de boa. Não, mas cê ia folgando, cê também. Fulgado do que? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, mas não pá, não demora, Flávio. Ô, então vamos jogar cretex bota, não, pai? Não, eu acho que cê tá preparado. Não, mas calma aí. Ah, não, mas calma aí. Calma aí. Calma aí. O que cê falou? Ah, vamos jogar pelo celular mesmo qualquer coisa. É, tá bom, rapaz. Mas enfim, mas você falou o quê, mano? Ah, doutor, vou pegar uma mina aí, mano. Maldrato. Que mina cê vai pegar, irmão? Que mina cê vai pegar, irmão? Essa mina que cê vai pegar, irmão? Lógico. Essa mina que cê vai pegar, cê pagou quanto? Cê pagou quanto? Cê pagou quanto? Não paguei nada, pai. Não pagou nada, parceiro. Pescoçal assim, não paguei nada. Ó, ultimamente ele tá pegando nem gripe. Imagina mulher. Pô, paga correto, irmão. Cê vai pegar essa mina aqui, irmão? Lógico. Fala quanto cê pagou, que não é daquele jeito. Não paguei nada, cara. Tá louco. Pescoçal se deu certo. Ah, eu pago, eu pago. Eu não pago nem minhas contas, parceiro. Deixa eu seguir ela, parceiro. Não, isso é bom. Não, isso é bom. Você vai pegar mesmo. Por quê? Nossa, ela é bonita demais pro CCF ir pra cá. Não, mas é isso. Não dá mesmo, acho. Mas aí, eu só acredito mesmo. Ela vai brotar aqui? Você vai ver. Ela vai brotar aqui? Por acaso, ela vai brotar aqui, ó. Ela vai brotar aqui, ó. Ela vai brotar aqui, vai pegar a sua palma e ela vai sair embora. Calma aí. Ai, tá linda. Tá bom. Vai vir até de carro. Não te luta, né? Irmão, tipo assim. É sonhar, nunca desistir. Manda, eu já vi se aqui não chega logo. Vou ter estressada já que essa menina. Fica estressada, ela não chega logo. Só que tinha um babado que eu não compro, até agora nada. Oi, miga. Mas na equipe, tá falando de você agora. Tudo bem? Tá bom, amiga. Que que tem que me contar? Fala, anda bem. Lá vem. Lá vem, ela compra. Miga, eu vou ser um cubo e vou tomar foto de estressada. Sabe aquele kit? Sei. Não, amiga. Tá, eu empresto. Mas ele vale a pena usar aquele kit, filho? Lógico que faz, né, amiga? Pronto, tá bom, eu empresto. Tá, amiga, eu vou ver contigo esse kit. Mas eu posso ver a foto dele antes, pelo amor de Deus? Vou te mostrar. Porque vocês gostam do meu peculiaje, sabe? Deixa eu ver. Ó, amiga. Mas, amiga, é o pescoço desse menino? Ah, amiga, é que eu gosto de um pescoço. Mas desse jeito, com essa girafa? Assim que é bom, amiga. Dá pra morder, chupar. Tá, eu vou te emprestar. Mas não vale a pena usar com ele, não. Ai. Só você mesmo. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, achei. Tá bem de cima. Eu acho que eu ia usar ele, né? Mas... Ai, amiga, obrigada. Usa com esse saltinho aqui, ó. Eu sei que eu ia usar. Usa com esse aqui que vai com... Tá bom, obrigada. Vai lá. Aí, amor, fala pra nós. O que que chamou a atenção? Não. E você, irmão? Foi a lente? Não. Foi a corrente? Não. Não. Não, o corte, vai. A orelha. Não, também. Sua glata aqui não foi. Então foi o quê, mano? O pescoço, parça. O pescoço do... Nossa! Mano, que minas gostam. As minas gostam, sei lá, não sei o que. Não, sei o que não, mano. As casalizando, assim, não sei o que. É? É porque parecem analisando um animal. Não, parça. Você tá ligado de cavalo, parça? É. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Deixa eu ver como é que você tá. Ficou bom? Deixa eu ver. Nossa! Ele não vai tudo isso, não. Ele vai um mês. Miga, eu peguei suas pratinhas que estavam lá no banheiro também, tá bom? Tá bom. Melhor, você me traga ainda hoje, tá? Pode. Me traga ainda hoje. Me traga ainda hoje, amiga. Aí você me quebra. Mas eu preciso pra me dar hoje, amiga. Vai encontrar... Vou encontrar ele a noite, eu vou ficar pelada e como que eu vou fazer? Não sei. Vamos botar um lugar pra vocês aí, tá aí na roupa, porque eu preciso de hoje. Nossa, aí você quebra ainda. Mas tá bom, né? De um jeito. Tá linda. Obrigada, amiga. Beijo. 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 Eu não sei o que eu ia esquecer. Ei, chefe, vocês querem água pra depois... Não, não, par. Tô suave, tá suave. Ei, parça. Cadê essa mina que vai vir? Não é só. Tá chegando. Imagina, eu quero ver ela vir. Oi, tudo bem? Não tem qualquer cena. 6566. Tá liberado. Pode passar. Caraca, mano. Sem olhar, hein. Sem olhar. Oi, tudo bem? Tudo bom. Nossa, que engraçado, hein, mano. Vamos sair daqui com esses caras aqui, mano. Ele é tudo sapo. Oi, irmão. Ele tá pagando, pai. Ele tá pagando. Esse menino não faz problema. Ô, não, pai. Ele tá pagando. Capazão. Acabou. Ô, mano. O morte acabou de pagar pra mim. Eu sei que foi ele, pai. Mano, você acha que ele não pagou quanto aí, pai? Ele não pagou o salário dele todo. Aí tem cara de ser milão, né? Eu acho que nem recebeu ali. Será, mano? Eu acho que nem recebeu ali. Marcelou no cartão o parente dele, não foi. Ai, sim, pai. Ele saiu a fuga, mano. Mano, sem zoeira. Será que ele pegou mesmo? Caraca. Ô, o Rafa tá brotando aí, né, mano? O Rafa tá chegando. É, o Rafa também. Tá mó demora. O Rafa é outro, pai. Que vai falar que tá tendo mina pra encontrar também. Só tô agregando, gente, velho. Ó, falando ali depois de todo o passe, mano. Quer ver que tá brotando também, pai? Olha ele vindo ali, ó. Não morre mais. Gente, qual que é? Ei, irmão, né? Tudo bem. A morte acabou de sair com a mina aqui, pai. Eu vou sair com a mina também. Calma. Eu vou pagar. A sua não vai pagar não, né? A sua você não vai pagar não, né? A sua você não vai pagar não, né? Pagar o quê? Vai dar pra você pagar. Vai dar pra você pagar com a mina. Vou pagar pra você sair com a minha, aí você tá... Ah, não tá esquecendo a minha, rapaz, né? Vai, não passa o meu pra nós aí. Pega, pega, pega. Cê quer que você acertou a minha? Você tá aí com a minha? Você tá aí com a minha? Só acredito. Ô, mano, você tá ficando com a minha. Acabei de sair com a minha. E a minha, não é parecido. Pô, a minha, a gente gostou do pescoço dele. E a minha, gostou de você ver. Vai bater dinheiro, não vai pagar. Nossa, maravilhosa você, hein, mano? Deixa eu ver, mano. Dá uma voltinha pra mim. Nossa, mano, olha onde cê comprou essa roupa aí, mano. Deixa eu ver, você gostou. Gostei, gostei demais. Acabei de comprar. Vamos lá ir no cantinho, rapidinho? Vamos. Nossa, maravilhosa você, mano. Cê é louco, muito demais, né? É. Vai ficar mais um pouquinho aqui comigo, mano? É, tem mais respostas. Sério? Tá bom, então. Vai lá, tá bom. Mas me liga, tá? Tem. Tem. Nossa, mano, meu Deus. Quando ela venceu. Nossa, mano, nunca peguei uma roupa daquela. Nossa, mano. Nossa, mano. Não é que ela é de verdade mesmo? Nossa, mó data, de verdade. E que não chega logo, cara. Já vai dar nove e meia, ela ainda não chegou. A minha, eu vim correndo. Vai bater a roupa por isso aí? Calma, calma. Calma. Amor de Deus. Vale a pena, pelo menos? Ó, amiga, eu tô indo lá, viu? Vê se a próxima vez você não chega atrasada com a roupa. Não, homem. Vou estar atrasada comigo, por favor. Ah, amiga. Não. Não sei. Eu vou precisar de frete, mas não vai fazer isso, tá bom? Para. Fui lá. Eu encorro. Eita aí, Percy? Você vai crescer mais não? Eu vou esperar a caminhada ser encostando. Ah! A caminhada possui a pizza que você quer pagar. Você vai encostar a mulher aqui? Você acha que vai encostar a mulher aqui? Começa com a minha mesa. Começa com a minha mesa. Começa com a minha mesa. Obrigado. Caralho. Oi, vida. Oi, vida. Você veio me ver? Ô, louco. Eu nem vi, rapaz. E aí, rapaz? E aí, rapaz? Vocês estavam tirando eu e falou que a minha não é brotável. Vazou? Vazou? Paguei o quê, irmão? Caralho. Caralho, irmão. O morte... Ô, pastor. Mas... É, realmente, papo reto. Como, parça? Modelo... Não, modelo não. O modelo vai falar também. Então, bota aí, não. O morte. O morte. O Rafa. Não, irmão. Papo reto. Vou me benzer, irmão. Eu só comecei a andar com vocês e não pego mais ninguém. Eu vou pra igreja pra ver se Deus arrumou a irmã da igreja pra me casar. Vai trabalhar pra ver se eu arrumo dinheiro pra pagar também. Então, minha vida, vamos tomar um banho de piscina ali. Nossa, sai demais. Obrigada. Que roupinha ali. Não tem um pano que você pagou. Ah... Não sei bem, então. Deixa de roupa. Ô, louco, minha amiga. Deixa de shopping. Vamos embora. Vamos tomar um banho de piscina. Você quer de biquíni? Ou vai de papeladinho? Vai ver que tem roupa. Vamos embora. Vamos embora. Nossa, princesa. Você é louco, hein? Esse vinho é da hora, pá. Agora ele tá de boinha. Não é descansado. Vamos marcar o próximo. Vamos marcar o próximo rodeio. Quando você quer. Ah, não sei. Vamos combinar. Eu e os amigos também. Então, vamos embora então, minha vida. Eu vou embora. Tchau. 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 laut. Tchau. Tchau. não sei quem falou que pagou 5 mil, a outra pagou 20, 30, não sei como que é não, tem nada a ver de quem era a roupa era de quem? não, mas é porque quando é da minha a gente considera que é nossa também mas considerada a falta de suor mas a gente pagou mas você tem que comprar só as roupas é? ela chegou aqui em casa pedindo a empresa que era ela que eu tinha gostado da sua roupa mano, você entendeu? eu tinha gostado da sua roupa não, da roupa dela, mano mas agora não sei se cansei, mano vixi, agora não vou, mano, mais não, sem vontade eu tô apaixonada, mas eu gostei da sua roupa mas eu gostei da sua roupa é louco que você tá aparecendo na minha mas é minha, não vou, mas é minha eu vou até sair daqui, mano vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá então, rapaziada, Camila Boys esse foi o vídeo aí de última hora, tá ligado? marca aí seu amigo aí, sua amiga também, né? que pega a roupa emprestada pra encontrar aí, mano marca bastante essa roupa e outra Segue o meu Instagram Segue o meu Rafa Correia 43 Aícia Delícia Underline E rapaziada, comenta bastante Lembrando, saiu daqui Sai um vídeo aí no canal da mansão Classe A, primeiro link O Rafa ficou nesse exatamente quarto Com uma mina E mano, papo, você foi ver ou foi ruim de 10 Diz ele que beijou a loira Ela ficou meio longe de mim Ela ficou meio apelada Deu ruim ou deu bom? Vai lá ver se realmente Se for, entra lá Você é murcho mesmo Tamo junto e é nóis